Não, não, não... Não, 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 não! Aí não dá filha, vai sair fome! Agora não dá! É eu! Vou botar eu cair também! Eu nem vou morrer, mas também vou cair! Eu sabia que ela deveria fazer isso. Ah, aleluia! Aguardar! Não, tarde! Passa filha, está muito grande a cara aqui. E agora? E agora?